Não abre a boca pra falar do meu São Paulo nessa casa Você não fala mais do meu São Paulo nessa casa Você tá entendendo? Quem manda nessa porra aqui sou eu E você não vai abrir a boca pra falar do meu São Paulo nessa casa Você tá entendendo? Você entendeu? Quem manda nessa porra aqui sou eu